Oi, oi, baunilhas! Tudo bem com vocês? Então, bom, gente, trouxe aqui com vocês... Quem? Quem? Eu mesmo, Eliane. O bichinho aqui, gente. Ele vai falar meu namorado, mas vai ver isso tudo tão novo. Pode falar, vai. Meu namorado, gente, que vocês gostam de viver ele aqui, mas ele tem nome, né? Drico Alves, inclusive. A gente vai gravar a tag quem é mais provável, né? No caso, ele ou ela, porque só tem a gente aqui, então não tem muito mistério. Eu separei as perguntas, eu acho que o Drico não viu. Ele não viu duas, eu acho. E é isso. A gente vai falando as perguntas que vocês mandaram lá no Instagram, inclusive, se você não viu, é porque você não me segue no Instagram, corre lá pra me seguir. E aí ninguém manda lá no oficial, Drico Alves, segue lá, gente. E é isso, tá bom, gente? Vamos começar o vídeo aqui. Eu quero só ver as perguntas, eu quero só ver a resposta às perguntas. Já vai deixando o like se tiver alguma derrquete culpa de vocês. Let's go. Quem é mais provável de... Não, calma aí, vamos começar por uma. Mais tranquila, por favor. De comer 20 pedaços. Ah, tá, exatamente. Nossa. Quem é o João de comer 20 pedaços de pizza? Não tem nem dúvidas. Eu? Mas é você, óbvio. Gente, olha só. Primeiro. Eu como um pouco, mas você come mais que eu? É, porque você não come nada, mas não é por causa disso que eu como muito. Não, não é que eu não como nada, é que eu como um pouco. A gente pediu crepe agora e ela não comeu nem metade. Mentira, gente, é porque tava meio ruim o meu crepe. É mesmo, é? O meu crepe veio ruim, o seco dele veio bom, graças a Deus. O meu é ruim. Como é que você sabe o meu crepe se você não comeu? Você comeu? Porque não se pode desferdeçar comida. Ah, tá, desculpa. Desculpa. Segura a plaquinha, segura as duas. Mas tá bom, tá bom, tá delícia. Ah, tá, gente. Chega, ele falou que não tava bom. Óbvio que tá ali. Entendi. Ó, quem é mais provável... Caraca, Bianca. Eu tenho que contar isso. Quem é mais provável de fazer vergonha? Ai, prendeu. Acontece... Acontece que o quê? O bonitinho aqui, ele é um palhaço. Entendeu? Então ele já passa vergonha por ser assim, por si próprio. Mas não é fazer vergonha assim sem querer, é porque eu quero mesmo. Exatamente, ele faz porque ele quer. Ele passa vergonha porque ele quer mesmo. Não é porque ninguém obriga ou é sem querer, não. Exatamente. Vai, bota assim, é que eu não... Vai, escolhe o meio. Calma. Vamos... Eu vou botar isso depois. Isso. Quem é mais provável de pular de paraquedas? Essa eu não faço a mínima ideia. Mas eu acho que... Eu acho que eu, porque ele é um cagão, gente. Eu tenho medo de altura. Ele tem medo de tudo. Eu tenho medo de tudo, principalmente de altura. Ele tem medo de tudo. E eu cheguei lá no avião e ele... Pulo ou não pulo? O Drico. Indeciso. Ele é muito indeciso. Muito, 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 muito. Tipo, muito mesmo. E eu cheguei lá em cima e ele ia falar... Pulo, não pulo. Aí eu ia ter que empurrar ele. Aí eu ia pensar no dinheiro que eu gastei pra... Exatamente. Pô, eu gastei mó grana, cara. Eu ia pular. Mas eu tenho medo de altura. Então o mais provável é ela. Eu acho que eu. O mais que eu também tenha medo. Mas é porque... Enfim. O mais provável é... Pra você ter ideia, é o mais provável, tipo assim, é nenhum dos dois. Mas entre eu e ele ainda sou eu. Quem é mais provável de apagar uns stories sem querer? Ele. Você. Você? Você é lerdo! Pulo, como é que eu vou apagar uns stories se eu sou lerdo? Você que apaga stories sem querer, eu não. Eu não apago stories sem querer. Eu verifico muito antes de eu postar uns stories. Então se eu postei, eu não apago. Tá bom, mas tipo assim, você postou, aí você tá lá vendo ele e você apaga sem querer. Pulo, pra você apagar um story... Assim você tem que ser muito idiota. Então tá bom, se é idiota, então sou eu. Para! Para! Gente, olha só, hein? Não, ninguém é que é idiota, eu sou só um pouco... Ele é um palhacinho só. Só, tipo, só um... Meu palhacinho. Enfim, gente, hein? Eu acho que é ele, mas ele acha que sou eu ou quem? Ok, ok, sou eu. Não, depois eu botei eu. Tá bom. Ó, quem é mais provável de ficar com o melhor amigo? Você é o meu melhor amigo, então sou eu. É isso que eu ia falar, é você. Caraca, eu falei antes de me levantar pra quem de novo. De novo. Quem é mais provável de ficar com o melhor amigo? Ele. Que eu era o melhor amigo dele. Não que ele não fosse o meu melhor amigo. Ah, é isso que eu ia pensar agora, Mariela. Não, não que você não fosse o meu melhor amigo, mas... Então é os dois. É, os dois, mas, tipo assim, se eu fosse generalizar assim, o Diogo também é o meu melhor amigo, eu não ficaria com ele, obviamente. Ainda mais agora, que a gente não mora. É, verdade. Então, é isso. Sou eu. Obviamente. Quem é mais provável de falar pelas costas e depois andar junto? Vai, pega essa plaquinha. Olha só, você também adora falar mal dos outros. Calma, fala! Você adora falar mal dos outros. Vai, você fala... Não, você bota o que você quiser. Só fizinho pra te adiantar. Você que sabe. É, ela. Ele! Ele! Nossa, é que eu não posso citar nomes aqui. Mas sempre, sempre, gente. Sempre que a gente tá adiantando, a gente fala das pessoas. Aí aparece um tempo, né? Adriano. Você também é fofoqueira, tá? Você fala mal de todo mundo. Entendeu? Então, eu acho que é você. Você acha que sou eu. Nós dois gostamos de fofocar, então... A gente fofoca junto, gente. Os dois. Sobretudo. Enfim. Ai, ai. Mereço. Mas, na verdade, acho que é ele. Porque ele é o maior fofoqueiro. Ele fala mal de geral. Geral. Nem vou falar nada. Olha aqui quem fala. Quem é mais provável? Bota aquela agora. Aquela, aquela, aquela. Qual? Aquela. Não! Vou fazer isso aqui. Quem é mais provável de falar que tá feio sem tá? Você. Ele. Gente. Você também me falou que tá feio. Mentira. Gente, olha só. Você também é lindo. Gente, olha só. Hoje eu queria fazer um bumerangue com ele. Aí ele. Nossa, mas eu tô muito feio. Mas eu tenho autoestima alta em relação à aparência. E não queria gravar um bumerangue comigo. O meu depende muito da gerinha. Eu me sinto linda. Tem dia que eu me sinto um lixo. É porque eu sou muito neurótico em relação, por exemplo, à roupa. Aí hoje eu tô com uma blusa que eu não gozei. Aí quando eu tô com uma blusa que eu não gozei, eu fico... Será que eu tô bonita? Hoje é lindo. Claro que é linda. Se eu fosse da Ea, seria melhor. Eu pensei em vir com uma da Ea, mas a última vez que eu vi ela tava com essa blusa. Gente, enfim. Olha o merchan. Se você quiser uma blusa assim igual a minha, linda da minha marca. Ele também me muda demais. Vai no primeiro link da descrição e compra a sua blusa linda e maravilhosa. É isso aí. Vamos lá, gente. Vamos continuar. Quem é o jovem de se apaixonar primeiro? Nossa, eu quero muito saber essa. Nem venho me mostrar a plaquinha. Ai, meu Deus. Isso aí da DL. Vai. Um, vai. Um, dois, três e... Você. Eu, óbvio. Ah, então tá bom. Pensei que ia falar DL. Pensei que você ia falar que fui eu. Não, foi ele. Foi ela, gente. Foi eu. Obviamente fui eu. Porque a gente se... Ah, não. Não posso falar isso. Fala. Não, quando a gente se aproximou... Você já falou isso em algum vídeo? Ou ele? Todo mundo sabe. Então, quando a gente se aproximou... Então, olha só. Quando a gente se aproximou, eu fiquei... Não tava ficando com ninguém. Eu fiquei com um amigo dele. Então não foi na segunda intenção. Exatamente. Foi uma na amizade. Mas aí ela se apaixonou... Relativo. Ai, gente. Olha só. Mas eu não... A última coisa que eu queria, juro. Eu já mandei uns prints pra ele esses dias. Eu falando assim... Nunca que eu vou namorar com a Adriana. Pelo amor de Deus. Eu não quero namorar. Isso aqui. Ela falou assim... Como é que namora sem querer namorar? Eu mandei assim pra Vitória. Vitória, como é que eu vou namorar se eu não quero namorar? Como é que namora sem querer? Não, eu quero do namorado, mas eu não quero namorar. Por isso que tu falou. Exatamente. Ai, em outubro, eu mandei uma mensagem assim... Cara, eu ficaria com ele. Mas eu não sei se estragaria a amizade. Porque a gente, tipo, tava se aproximando muito. Eu conversava com ele todos os dias. Então tava uma coisa que, tipo assim, sabe? E era mó, tipo assim... A gente não flertava e tal. Não, era tipo mó inocente, sabe? Pelo menos eu. Eu também. Mas aí você leva... Ah, tá. Eu... Não, tá bom, Adriano. Não vou nem falar nada. Mas felizmente fui eu. Quem é o Joel expostar em uma caixinha e esquecer de responder? Eu faço direto. Os dois. Eu também fiz isso na ótima hora. Ah, não. Se bem que não. Você. Porque assim... Eu mandei mensagem pra ele falando assim... Olha só, você vai colocar uma caixinha e não vai responder. Mas eu respondi. Você tem hora que não responde mesmo. Mas assim, quem é eu? Eu esqueço. Tá bom, sou eu. Tá bom, sou eu. Não sei, não sei, não sei, não sei. Quem é mais provável de postar uma declaração um pro outro? Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Eu não sei. Fica assim, porque assim eu vejo suas respostas. Bota tudo junto. Assim. Aí você vai trocando na hora. Olha só, deixa eu pensar. Eu não sei. Olha só, vou colocar o que eu acho. Mas eu não sei. Eu também não sei. Vai, quem é mais provável de postar uma declaração um pro outro? Um, dois, três e já. Eu acho que eu. Ah não, eu botei você. Eu acho que você. Eu sou eu também. Eu acho que você. Quer dizer, não sei. Quer dizer, não sei. Eu sou muito fofinha também. Você quer dizer que eu não sou fofo agora? A meia hora atrás a mulher tá falando que eu sou mais provável de postar uma declaração? É. É que tipo assim. Enfim, é hipocrisia. É que eu não gosto de abraço e torcer pra ele e falar que ele é mais fofo. Porque eu sou mais fofa, entendeu? Nossa, tem uma muito boa que eu não sei se alguém mandou. Eita. Não sei se alguém mandou. Mas eu vou falar aqui pra vocês. Quem é mais provável de falar eu te amo primeiro? Eu lembro quem foi. Eu também. Hã? Nossa, tá bom. Ele. Mas foi você, cara. Foi você que falou. Foi você que falou primeiro. Foi você que falou. Quer dizer, se puxar a conversa aí vai ser difícil de achar. Porque tem que puxar muito pra cima. Foi você que falou. Foi você que falou. Foi você que falou que eu amo primeiro. Foi você. Não. Olha só. É diferente. Eu tenho vergonha. Foi você. Foi você, cara. Caralho. Drico, foi você. Foi você. Foi você. Ai, meu Deus. Agora já vai ficar 10 minutos. Olha só. Já rola de 6. Eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Foi ele. Então me fala. E qual foi a... Olha só. Inclusive eu te mandei mensagem esses dias. Falando assim. Nossa, eu nunca te mandei. Esse é o jejum. Eu vou repetir. Cara, você falou que me amava muito tempo. Eu não falei nada. Muito tempo não. Dois semanas atrás. Mas você foi a primeira. Tanto que eu falei. Olha, agora que ela falou que me ama. Eu posso falar também. Eu te amo também. Não foi. Porque eu tenho vergonha. Gente, não foi. É que eu não vou falar a situação que foi aqui. Qual foi a situação? Fala no meu ouvido. Ah, tá. Mas e antes da gente... Não foi. Antes daquilo você já tinha falado. Não falei não. Eu vou te provar. Não, agora que eu vale o tempo de provar. Mas eu vou te provar. Olha só. Pra mim é ele. Pra mim é você. Nossa. Porque eu lembro. Minha memória é boa. Tá bom. É diferente. Ah, não. Eu já sei que eu mandei pra você. Eu mandava I-L-Y. I-L-O-V-U. Não significa que é I-L-O-V-U. Mas é em inglês. Tipo, ele era fofinho. Eu botava I-L-O-V-U. Eu não sabia mais o que a gente mandou. Eu botei I-L-Y. I-L-Y. Eu não sabia nem o que era isso. Eu ficava... O que é I-L-Y? O que é I-L-Y? I-L-O-V-U. Não. Não falei que era I-L-O-V-U. Você falou. Não falei. Não falei. Pesquisa. Eu falei. Tá bom. Você foi pra ele falar. Nossa, eu não fui. Não vale. Não vale assim. Ah, ok. Você não falou eu te amo. Você falou I-L-O-V-U, que é eu te amo. Quem falou eu te amo, o primeiro foi ele. Quem é mais provável? Cadê? Quem é mais provável de tomar iniciativa pro namoro? Isso aí tem dúvida. Calma. Eu tô certo, né? Você. É porque eu tava achando pra quem era eu. É só eu, gente. Foi você. Foi eu. Mas aí vem outra embutida dessa que o pessoal perguntou. Quem é mais provável de pedir em namoro? Que aí eu não tenho essa cara de pautão. Ele. Ih, eu botei ela. Ela? Ele. Ele. Sou eu, sou eu, sou eu. É ele. Claro, sou muito fofinha. Foi lindo, tá? Só que ninguém gravou. Ninguém gravou, gente. Depois a gente grava. Depois a gente grava. Quando ele me der uma aliança, a gente grava. É verdade. Ela tá quase me botando revolver na minha cabeça. Não tô. Não tô. Não tô. Eu não sou assim. Para. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Vê se tem mais alguma pergunta. Quem é mais provável de sentir ciúme de amigo? Isso é mais do que óbvio, gente. Ela. Você tá falando agora, antes de começar a gravar. Sim, eu tenho ciúmezinho, claro. Mas foi você. É você. A boca que é mais provável. Eu não tenho ciúme. Eu só sou bem informada. Nossa. Eu sou bem informada. Eu sou bem informada. Eu sei as pessoas que ele já ficou. Eu sei as pessoas que ele tinha resenha. Isso eu sei. Eu soltei o arroba da garota. Eu soltei o arroba da garota. Ai. Stalker. Essa aqui é Stalker. Ah, tá. Só eu, né? Tá bom, então. Ele. Gente, eu não sou de ciúmes de amigo, não. Acho que nenhum dos dois, então. Você tá falando aqui agora. Mas a gente nunca brigou por isso. Você não tava te zoando. Tava brigando contigo. Por ciúmes, não. A gente nunca brigou por ciúmes. Também. A gente já brigou por ciúmes. E quem começou a briga? Não veio. Mas olha só. Mas eu tava na carrasão. Gente, tá mais do que claro. Nossa, não. Tá mais do que claro. Tá bom? Tá bom. Eu já brinquei com ela de ciúmes, mas... Eu posso ser a mais ciumenta. Posso ser a mais ciumenta. Entendeu? Ela. Mas ele também é ciumento. Ele tava falando agora. Antes a gente começar a gravar, ele citou o nome de uma pessoa que eu não vou falar. Citou e falou assim, putz. Tá vendo? Mais motivo por outro ciúme. O que que eu falei? Ele tava falando aqui agora. Aí eu falei, mais motivo por outro ciúme. Ah, é? Não, mas é óbvio, né? A pessoa me joga uma bomba. Eu já não ia muito com a cara da pessoa. Olha só, gente. Enfim, não vamos citar nomes. Mas é isso, gente. Eu acho que acabou todas as perguntas, né? Eu sei que vocês gostam do Drico aqui no canal. Então deixa o like, se inscreve. Vai seguir a gente no Instagram. Tá bem? Vai seguir no YouTube também. Vou bater papo de horas. Vai lá se inscrever no canal dele. Garoto. Vai se inscrever no canal dele. Vai estar na descrição do vídeo. Tá bom? Se inscreve, acompanha, ativa o sininho. Não perde nenhuma novidade. Porque eu também vou estar aparecendo bastante. Ah, vai mesmo. Beleza? É isso. Um beijão e tchau. Amo vocês. Um beijão e tchau. Um beijão e tchau. Um beijão e tchau. Um beijão e tchau.